Vamos ouvir agora o Sr. Oscar Aníbal Chibano, Juiz Carrejador Internacional. 12 de novembro de 2024, horário 17 horas. 21 minutos. 12 de novembro de 2024, horário 17 horas 21 minutos. Lewandowski, não existe ideia de federalizar. Entenda. Lewandowski. Lewandowski, que quis dar a volta no novo tempo. Não adianta você querer encobertar a quem as joias seriam entregues. As joias é uma parte de 100 bilhões de dólares. São 200 bilhões de dólares. Então, existe um dossiê. Então, receptador de joias, que o acervo em joias transitou por área federal. Escuta, Lewandowski, quem está falando aqui é o corredor. O cargo. manda te mandar para dizer se vai federalizar ou não vai federalizar em troco de pedras preciosas. no montante de 100 bilhões de dólares para o bolso. quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, Nova York, do Supremo Tribunal Tribunal, quanto a tutela e curatela de 123 países, de 60 agências de inteligência. Se a polícia federal e a polícia não proceder no contato de 100 bilhões de dólares em joias no aeroporto de São Paulo, tu vai tirar uma nota zero. E esse teu compadrinho, desse que se faz chamar Luiz, hoje ele vai e você vai junto. Estamos mandando a equipe da Interpol a proceder de imediato e conforme determinação de 123 países e de 60 agências de inteligência o Brasil tem contra 15 países do está cheio de soldado está cheio de marinheiro está cheio de avião aqui está ouvindo vocês 29 partidos colocaram o Brasil nesta situação conforme determinação meu PIX mercado pago por favor me ajudem estou esperando sua ajuda cidadão de bem cidadão de bem viraliza isto o Brasil o Brasil o Brasil o Brasil o Brasil